O ministro da Fazenda não falou com a imprensa, mas na reunião de líderes pediu a aprovação do texto que unifica o ICMS nas operações interestaduais. Hoje, as alíquotas são de 7% e 12%. Pelo projeto de resolução que está na Comissão de Desenvolvimento Regional, o tributo seria reduzido progressivamente até 4% em 2024. Nós temos que votar e o texto preparado pelo senador Walter Pinheiro é um texto muito bom, está todo amarrado, traz segurança para os estados, para a federação. Ele está preparando uma PEC, criando os fundos, tanto para compensar as perdas como também para viabilizar mais investimentos nos estados. Ela está pronta para ser votada, não precisa de audiência pública nenhuma mais. Isso aí é uma matéria que já está absolutamente madura para os senadores votarem. Para o líder do Democratas, os senadores só deveriam votar a unificação do ICMS depois que os deputados aprovassem uma compensação para os estados que teriam perdas com a mudança. No momento em que nós aprovamos aqui uma unificação do ICMS, mesmo com as condicionantes que lá estão contidas na resolução, nós vamos criar um clima de inquietação, de muita angústia e ao mesmo tempo de preocupação junto aos empresários nos estados, principalmente nos estados do centro-oeste e parte do nordeste, que mantém as suas empresas graças aos incentivos fiscais. Nós temos uma resolução para votar aqui no Senado Federal e uma proposta de emenda à Constituição, que constitucionaliza essas regras, mas esse é um assunto para os próximos dias.